Música 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 A mocha é embora que a mocha Que vergonha aqui Tá bem chutei A mocha é prazer Olha como se pode virar Que vergonha aqui Dizem que vai ser O que nunca é que é que é o nosso O que é que é que é que é a mocha O que é isso? É isso aí que você não quer? É um pequeno. É pequeno, pequeno, pequeno. É pequeno, pequeno, pequeno. Isso é pequeno, mas parece que o pequeno. É pequeno. É pequeno. É pequeno, pequeno, pequeno. Só uma galera mexicana. Não tem regalos. É, tem regalos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho para a próxima.